A gente viu no primeiro vídeo, na Mesopotâmia, aqui temos umas linhas do tempo. Então, aqui é o rei Menes, que foi o que juntou aqui o Egito, a parte do Nilo e a parte daquele, e o Nil, tudo. E aqui foi o Egito Antigo, 3 mil antes da Era Cristã. Aqui é a Mesopotâmia, e aqui é o Vale Hindu, a Índia, que a gente ainda é hindus, o Vale Indus, que a gente não vai falar ainda. Aqui na Mesopotâmia vieram os Acádios, e aqui teve as 3 pirâmides mais importantes, que é Giza, temos a Kufu e a Cheops. Aí temos, esse é o Egito, que é o Egito Antigo, em 2000, antes da Era Cristã, nessa linha aqui. Aí tínhamos, depois veio a Judeia, e mais ou menos aqui teve Abraão, que vivia aqui na Mesopotâmia, na parte de Ur. Aí veio Abraão, Isaac, Jacó, e aí Jacó teve 12 filhos, e o mais novo era José, e José foi vendido para o Egito, por essa época. Nessa época também tinha Tutankamon, que morreu jovem. E aí José foi um dos que conseguiu salvar, porque teve 7 anos de, que deram muitos frutos, e depois 7 anos de muita seca. E aí, eles conseguiram viver esses 7 anos de seca. Aí depois veio Moisés, que libertou o povo do Egito. Eles estavam todos, mais ou menos, 400 anos de escravidão. Depois vieram os dois grandes reis, Davi e Salomão, e antes de Davi era Saúl, que foi também um grande rei. E aí depois vem Nabucodonosor, e aí a gente vai falar, a gente já falou daqui, Mesopotâmia, a gente vai falar um pouco mais da Babilônia, Jerusalém, Mesopotâmia, aqui a Palestina, Tirocidão. Então, também vamos ir para a Índia, e a gente vai falar de Roma, Cartago e Grécia. Então é, isso.